Fala pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo de unboxing, é um daqueles vídeos que eu mostro eu abrindo um produto então é um vídeo mais direto ao ponto e normalmente eu faço esses vídeos para ajudar as pessoas a escolherem e tomarem melhores decisões assim como eu faço então, quando eu vou comprar um produto pela internet normalmente eu venho no YouTube, procuro vídeos sobre o produto e eu gosto de saber como que eles vêm então, também para tomar uma escolha opa, é um fornecedor interessante, não é interessante vem com problema, não vem então vai ser mais direto ao ponto esse produto veio da China e já me surpreendeu que ele veio de uma caixinha então foi legal, é um SSD não tem muita novidade que vocês vão ver na descrição do vídeo, no título então vamos ver como que ele funciona então normalmente quando eu compro as coisas pela internet eu gosto bastante de usar a Amazon então eu comprei por lá então já veio em uma caixinha bem bacana bem rígida bem embaladinha chegou relativamente no prazo esperado ele chegou antes do prazo, na verdade ó, caixinha, não vem mais nada ó, bem embalado um plástico bolha e aí, aqui está SSD, SanDisk, 1Tera então eu vou, estou com o notebook aqui para abrir ele e ver se tem, né, esse 1Tera não é nada técnico, o intuito não é nem eu mostrar a função, tal aliás, é meio óbvio, né, meio intuitivo mas processamento, velocidade, essas coisas eu não entendo não então, quem precisar de alguma orientação, consulta aí a pessoa mais técnica, é mais para a gente ver o produto então, olha, ele veio em uma caixinha bem embalado vem com um durex aqui, né, que acaba sendo um lacre de proteção tá tudo escrito em chinês, né, então não vou entender nada, é óbvio nada, nem em inglês tem nada em inglês caixinha olha, ele vem bonitinho ó, um plástico bom a gente fica sempre naquela dúvida, né, se vem se é original, se não é original então, aqui está o SSD ele vem com um plastiquinho aqui, ó eu vou deixar aqui que não vai me incomodar algumas informações no próprio, é... produto olha, eu achei bonitinho, viu ele é compacto, né, o tamanho da minha mão eu tenho um HD aqui esse aqui é um HD que era o interno do meu computador, do meu notebook eu troquei para um SSD e aí eu uso ele agora como um HD externo, né olha a diferença de tamanho é um bom tamanho, cabe no bolso e tal então vem o SSD o manual o manual ele tem em inglês espanhol depois eu vou dar uma olhada e ele vem aqui um cabo USB USB com dois terminais USB tipo C então é tipo C aqui, tipo C aqui e um USB adaptador, né então, para usar em notebook ou lugares que tem SSD ah, e para ajudar ele tem um encaixe bem certinho aqui, ó bem interessante ele tem um... uma rebarbinha aqui e do lado de cá também, dos dois lados então tem que achar o lado certinho para poder encaixar ó, encaixou, aí ele fica certinho se tiver do lado contrário aí ele não encaixa ele fica com uma sobra no meio se dá para ver muito fica com uma sobrinha no meio então vamos colocar do jeito certo e a ideia agora é a gente ver se ele liga no computador do notebook sem problema então ele tem a entrada USB tipo C aqui embaixo, bem no cantinho a gente conecta aqui e conecta no notebook gostei desse cabo, ó esse cabo aqui ele é grosso ele não é aqueles cabinhos finos é... então dá para colocar, né vai guardar no bolso tira o cabo deixa eu colocar no notebook para a gente ver super reconhecimento bem rápido então está aqui 931 gigas livres então ele mostra, né 1 terabyte e ele tem 931 gigas dentro do arquivo do SSD vem um software de instalação para o Windows vamos instalar isso aqui eu sou totalmente leigo eu sou daqueles caras que leem o negócio aqui vai apertando ok o cabo tem que instalar mesmo ó, ele tem bem-vindo a SanDisk tal li, concordo instalar eu acho que é algum alguma medida de segurança da SanDisk para que possa manter os arquivos, né então na hora de tirar vem no notebook ele não tem aquele ejetar aqui que eu aprendi que tem que ejetar, né mas já que não tem eu vou tirar direto ainda bem que não tem nenhum arquivo então uma diferença breve do SSD para o HD né claramente não é nada técnico mas para todo mundo saber caso tenha interesse o HD ele possui um tipo de disco dentro que aí ele processa informação como se fosse um disco então ele demora um pouco mais para encontrar os arquivos que a gente tem dentro dele já o SSD como ele é uma placa digital ele é muito mais rápido é tipo um pendrive né então eu comprei esse SSD para se tornar o meu praticamente um HD externo onde eu consiga transmitir os arquivos de uma maneira mais fácil e rápida então vai guardar no bolso vai levar para algum lugar dá para deixar os cabos separados dá para arrumar uma capinha colocar mas eu gostei do produto ele tem um material que ele é ele é fosco e ele é meio aderente assim meio fofinho não sei o nome disso aqui mas é é um material bem gostoso bem bom assim de segurar firme leve é bem bacana bom então é isso esse é o SSD SanDisk e como eu falei normalmente quando eu compro produtos eu compro na internet e eu procuro referências e normalmente quando eu compro coisas na internet logicamente eu procuro o melhor preço mas nem sempre apenas isso eu procuro uma boa recomendação um bom fornecedor um produto que chega dentro de um prazo esperado não atrasa e principalmente com vantagens então como eu falei eu compro normalmente as coisas na Amazon e para que eu pague um valor mais interessante eu uso um sistema que eu recebo cashback ou seja dinheiro de volta então parte do valor que eu pago eu recebo o dinheiro de volta e para isso eu uso uma empresa chamada Melius ela é uma empresa que você consegue fazer compra em diversas lojas online e às vezes tem algumas promoções que você recebe um dinheiro de volta então eu paguei nesse SSD R$730 R$730 e eu tive 10% de cashback ou seja 10% 730 R$730 de dinheiro de volta então não é muito mas se você comprar muitas coisas durante o ano e no montante do ano você ter o dinheiro de volta você vai ver que isso é bem interessante então essa é uma empresa super confiável já uso há muitos anos então se você quiser acesso a essa empresa eu vou deixar um link na descrição desse vídeo que é onde você faz o cadastro e você tem toda a configuração no navegador para que você possa quando for comprar um produto online você ativa o seu cashback e automaticamente a empresa faz a intermediação para receber o dinheiro no aplicativo deles assim como eu vou deixar o link na descrição desse produto aqui no lugar onde eu comprei que chegou sem problema e deu tudo certo então as duas informações vão estar aqui na descrição e como é um conteúdo que não é nada técnico tudo que tiver dúvida e quiser perguntar pode perguntar aqui nos comentários se for muito técnico eu não vou saber responder mas sobre o produto onde eu comprei se ficar com dúvida nos links se precisar de um link novo se não tiver funcionando comenta aí aí a gente vai com eu vou ajudando vocês e de qualquer forma se você puder já curte esse vídeo também é um vídeo que pode ajudar as pessoas a tomarem decisões de virem aqui opa não fui ludibriado não fui enganado tá curte esse vídeo se você gostou e já deixe o seu comentário também pra me incentivar a continuar fazendo esses vídeos aqui espero que dê tudo certo com a sua compra e não esquece aproveita o cashback que isso aí tem uma vantagem bem legal até a próxima tchau tchau tchau